O Giganotossauro é um dinossauro que vai ser o mais novo antagonista da nova saga Jurassic World. Bom, em breve eu farei um vídeo falando sobre todos os antagonistas e protagonistas da saga, mas enfim, vamos continuar. O Giganotossauro, ninguém sabe sua coloração, isso mesmo pessoal, ninguém sabe sua coloração, porque apesar de ter saído o trecho do clipe, não dá pra ver muito bem a coloração dos Giganotossauros. Alguns dizem que ele é meio esbranquiçado, como essa imagem que vocês estão vendo, outros dizem que ele é meio avermelhado, outros falam que ele é esverdeado. Então galera, eu não sei qual é a cor, se tiver diferenças aí de coloração é porque ele, porque não sabemos ao certo, porque não temos muitas cenas do Giganotossauro, né. Bom, o Giganotossauro Cronos é o mais novo e mais perigoso novo dinossauro, apresentando para a gente com um visual extremamente, como eu posso dizer, controverso para alguns. Como assim? Apesar disso tudo pessoal, as pessoas ficam criticando este visual, e os motivos são até bem compreensíveis, se eu posso dizer assim. Mas antes de tudo eu vou falar minha opinião, e também vamos analisar se essas pessoas têm algum 100% de razão. Bom, o Giganotossauro, quando ele apareceu, muita gente, melhor dizendo, quando saiu a imagem de um artista que tinha feito, quando tinha visto o Giganotossauro sendo preparado, muita gente comentou que achou aquilo estranho, como assim? Muita gente, muita gente mesmo, criticou o Giganotossauro muito bem antes dele sair para o filme, né, pelo menos o seu visual. A maioria disse que ele parece mais um Giganotossauro do que um Giganotossauro, e para quem não viu meu vídeo falando sobre a diferença de Saurofaganax ser um Giganotossauro ou um Saurofaganax, veja o vídeo, pois já tem aqui no canal. Bom, enfim, eu comentei sobre isso, né, e as pessoas meio que não gostaram porque não se parece um Giganotossauro. Eu havia até um comentário falando que parecia mais um Carcharodontossauro misturado com o Giganotossauro, misturado com, sei lá, outra o quê. Primeiro que eu meio que respondi educadamente, falando que faria sentido ser parecido com o Giganotossauro, porque ainda um Giganotossauro tem o DNA de Giganotossauro, isso explicaria seu crescimento grande, seu crescimento maior do que um Giganotossauro, né. Como assim, os dentes do Giganotossauro, se eu não me engano, eram um pouquinho só maiores, mas bem similares aos dentes do Carcharodontossauro, porque ambos são da família Carcharodontossauro e Dai, lagartos, dentes de tubarão, né. Pois é, tanto o Giganotossauro, tanto o Carcharodontossauro, são dinossauros que eu gosto muito. Mas, vamos falar do Giganotossauro, e então, vamos continuar falando a polêmica aqui, que, bom, o Giganotossauro Cronos, que apareceu. Primeira polêmica foi quando o T-Rex morreu, a Rex, antepassada, morreu. Meu Deus do céu, vou comentar isso em outro vídeo, enfim. Voltando ao assunto, as pessoas não curtiram, por conta dessa corcova que parece muito um concavenator, que, por sinal 1, falaram que prefeririam que fosse o visual do Giganotossauro de Jurassic World Evolution. Bom, pessoal, Jurassic World Evolution saiu, o Jurassic World Evolution 2 saiu, e o Giganotossauro continua o mesmo, provavelmente, eu não sei como é que eles vão fazer. Eu tenho umas suposições que, ou eles vão fazer, que nem eles fizeram com os raptores, vão ter variações de Giganotossauros, né, porque no Jurassic World Evolution tem diversos tipos de... Tem como você modificar o Giganotossauro, né, se eu não me engano, e botar a coloração do original. Mas, agora, o rugido é diferente, né, rugido... Ele meio que não deu um rugido claramente, pra mim, sei lá, o rugido de Giganotossauro não deu pra escutar o T-Rex, rugia muito alto, né. E, gente, as pessoas não curtiram muito, pessoal, e no direto assunto, não curtiram muito. Porque o da vida real, eles preferiam que fosse o da vida real, porque a cabeça, a corcova, estão muito acostumados com o visual que todos nós conhecemos. E, na minha opinião, vou dizer alto e claro. O Giganotossauro, pra mim, o Giganotossauro, pelo menos para um filme, o da vida real seria um Giganotossauro muito genérico. Como assim? Apesar de a gente cor de eu gostar, como o animal que realmente existiu, estamos falando de uma ficção. Apesar de o Giganotossauro ter existido e ele ser retratado como um animal que realmente existiu, eu confesso que, apesar disso tudo, nem todos os animais que apareceram lá são 100% puros, 100% fiéis ao que realmente existiram. E não estou falando dos clones, estou falando daquela... Aquele curta, sim. Pra quem não sabe, aquele prequel, aquele teaser trailer, sei lá o que é aquilo, né? Prólogo, perdão, prólogo que saiu, na verdade, não vai estar no filme. E o motivo é... Aquilo ali não foi descartado, é tipo o Batalha da Grande Rocha, que é canônico, faz parte do mesmo universo, só foi mudado de ideia, mudou os planos. Eles não querem fazer como parte do filme, querem fazer como curta. Por que isso me deixou intrigado? Porque falaram que isso é porque tem muita coisa no filme. Ou seja, se eles deixassem aquela cena, iria deixar o filme maior do que já é. Provavelmente este filme terá 3 horas. E pode ser um desses motivos que eles tiraram esta cena. 5 minutos de cena, pessoal. Pra um filme, isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, é compreensivo que, dependendo de, por exemplo, a gente tere praticamente 2 horas e 59 minutos, exemplo, tá? É um filme grande. E o exemplo, se a gente der... É quase 3 horas, né? Eu acredito que esse filme terá um pouquinho... Perto de 3 horas. 2 horas e 40. 2 horas e 30. Sei lá, por aí, pessoal. Mas... Vamos aguardar, né? As pessoas não curtiram. E o visual do Giganotossauro da vida real, para um filme, eu acho muito genérico. Muito comunzinho. Não acho que funciona como pro filme em si. Mas uma coisa, falaram que é verdade. Porque apesar do Giganotossauro ser diferente do que... Ele apareceu da época pré-histórica, ele é muito diferente do que existiu. Se a gente botasse o Giganotossauro da vida real, tipo... Que realmente existiu, né? Foi bem parecido, pelo menos. E botassem o visual que apareceu como a versão clone. Ia ser legal, né? E acho que o pessoal ia aceitar mais. Mas, na verdade... O pessoal não curtiu. Porque o Giganotossauro que tem essa característica é o que realmente existiu. Não temos muitas provas que ele teve essa corcova, né? Mas, no meu ver... Acertaram. Deixou o personagem muito mais dominante. Muito mais selvagem. E eu, particularmente, gostei muito do Cronos. E eu, particularmente, gostei muito do Cronos.